Música Banda Louca, tentação, a tentação do sucesso Não sei onde começar, o que vou te explicar Muitos erros cometi Eu fui boa mulher, bati teu coração Como fui capaz Baby, faz tempo que eu digo não Que acabou a paixão Não me davas um sinal Pois saiba que não foi minha intenção Me apaixonar por outro alguém Peço perdão por tudo que eu causei Eu te marroei Perdeu, errei Da última vez que te perdi Não me arrependi Eu te marroei Então pense bem Se queres amar uma mulher que já não te quer Banda Louca, tentação, a tentação do sucesso A tentação do sucesso Não sei onde começar, o que vou te explicar Muitos erros cometi Eu fui boa mulher Eu fui boa mulher Bati teu coração Como fui capaz Baby, faz tempo que eu digo não Que acabou a paixão Que acabou a paixão Que acabou a paixão Não me davas um sinal Pois saiba que não foi minha intenção Me apaixonar por outro alguém Peço perdão por tudo que eu causei Eu te marroei Baby, eu errei E a última vez que te perdi Não me arrependi Eu te marroei Então pense bem Se queres amar uma mulher que já não te quer